Cada mulher tem uma forma toda sua de viver a gravidez. A gestação é um período especial. Mudanças no corpo, na casa. O mundo dela se transforma para receber a vida que seu corpo preparou com todo cuidado. Mas como fica essa mulher no caso de um aborto? Como ela lida com a perda desse bebê? Um bebê passa a existir muito antes de, de fato, ele nascer. Quando essa família começa a planejar, quando essa família começa a pensar na possível existência de um bebê, a história desse bebê já começou. Ficam sentimentos de vergonha, de culpa, como se não pudesse dar conta de projetar essa vida e de dar continuidade. Ana Paula conhece bem essa dor. Perdeu seu Bernardo com mais de oito meses de gestação em março deste ano. Em 36 semanas já estava tudo pronto, né? Estava a mala de maternidade pronta, quarto tudo pronto. A gente só estava esperando ele. Cada ida no hospital a gente esperava que poderia ter um sinal que ele viria e não que ele viria sem vida. É uma situação bem complicada, assim. Demora um tempo até você associar tudo que está acontecendo, até às vezes ainda, assim, dá a impressão que parece que tudo é mentira, que uma hora você vai acordar e vai acordar grávida ainda, ou vai acordar com ele ali. Mas aí você sabe que isso é a tua vontade, mas que na verdade não é verdade. Outubro é o mês da conscientização e sensibilização da perda gestacional e neonatal. E Santa Catarina tem uma lei que garante às mães de natimortos ou óbito fetal um pouco de conforto. O direito a um quarto separado na rede pública de saúde, das mães que estão em trabalho de parto ou que acabaram de ter bebê. A lei de autoria do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro foi sancionada em 2020 e entende que o luto materno é traumático e dolorido. Ter esse respeito com essa mãe, para deixar ela, obviamente, num quarto individualizado, para que ela possa, obviamente, receber todo o carinho, toda a atenção, através dos tratamentos psicológicos que precisam, do amparo familiar, é super importante. Então, eu acredito que essa lei, ela veio para Santa Catarina com uma palavra que eu entendo que é respeito ao momento enlutado. Ana teve a sorte de ficar num quarto separado e fala da importância da lei que garante esse conforto num momento tão delicado na vida de uma mulher. A partir do momento em que as médicas souberam que o coração dele não batia mais mesmo, elas abraçaram a causa ali, o luto junto comigo e com meu marido. Elas me levaram para um quarto sozinha, um quarto lindo, assim, que era da Alanova, muito lindo mesmo. Poder ter esse momento reservado, porque o luto, ele precisa dessa introspecção, ele precisa desse momento de fechamento, ele é um momento de fechamento, onde muitas vezes não se quer estar em contato com outras pessoas. Quem dirá com outros bebês, com outras famílias que acabaram de ganhar o bebê e que o bebê está ali. É importante destacar que respeitar esse recolhimento da mulher no momento inicial da perda, que ainda está sendo assimilada, pode significar um impacto menor e prevenir um luto complicado. Obrigado.